O pastor Moisés vai estar falando, dando esse curso pra mim. Eu gostaria de convidar a Samanta, juntamente com as crianças, nós estaremos orando pela vida das crianças, fazendo a saída para o público infantil. Meus irmãos, essa semana o Ministério Infantil realizou o Super 5 aqui na igreja, começando segunda-feira e encerrando ontem. Foi na realidade Super 6, né Samanta? Desculpa, 6 dias, seguido, 5 dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, das 19h até 20h30 e o encerramento de ontem a partir das 13h. Eu gostaria, irmãos, que a igreja desse uma salva de palco, essa equipe, irmã Samanta, irmã Michelle e todos que trabalharam incansavelmente nessa semana para a glória do Senhor. Amém? Eu vou falar pela vida das líderes e também pela seta das crianças. Pai querido, eu quero agradecer pelo Ministério Infantil desta igreja, como estou feliz de ver o investimento que esta igreja tem feito neste ministério. Sabemos, ó Pai, que as crianças não são o futuro da igreja, mas já são o presente. No futuro elas irão liderar. E louvamos o Teu nome pelo investimento que a igreja tem feito na liderança deste ministério. E também, ó Deus, apoiando cada criança desta igreja, ó Pai. Use de forma poderosa cada líder, ó Pai. Irmã Samanta, irmã Michelle, outras que somam com eles ali na equipe, ó Pai. E que nada venha a faltar neste ministério. E que possamos ver homens e mulheres, futuros homens e mulheres, saindo como líderes, ó Pai, não só na igreja local, mas líderes na sociedade, homens e mulheres de bens, colocando em prática aquilo que aprenderam aqui, ó Pai. Ó Pai, a missão que elas vão ensinar hoje às crianças, e as crianças sejam identificadas com a Tua Palavra. Em Teu nome, que eu olhe logo em Jesus. Amém. Amém. Gostaria de convidar o Valdeiris a estar fazendo um momento de intercessão dele. Graças a Pai e o Valdeiris, nós estivemos aí prosseguindo, percorrendo algumas aldeias, alguns povos anos de distância. Foi uma semana aí de viagem bastante gratificante, mas nada melhor do que estar em casa. Viajar é bom, mas se retornar é ainda melhor. E foi muito importante estarmos visitando os parentes, estarmos procurando compartilhar um pouco da Palavra de Deus, em forma de conversa, ou em forma de nosso testemunho de vida mesmo, em forma de atitudes, que nós consideramos bastante importante, por meio de um gesto que glorifica Deus, nós lembrarmos o Senhorio de Deus na nossa vida, e ainda mais numa terra em que há tanta incredulidade e tanta idolatria. Mas graças a Deus, nós estamos aqui a agradecer-nos das orações e as irmãs, amém? Vamos ler aqui um trecho e um versículo bíblico de Jeremias. Nós conhecemos de Jeremias o profeta chorando. Jeremias 29, 11, diz assim, E por isso que nós estamos aqui hoje, juntando a nossa fé, os nossos corações, para elevarmos a Deus, os nossos pedidos de oração. É isso que Deus espera de nós, né? Às vezes, nem sempre as orações são respondidas de imediato. Mas esse tempo de espera é o tempo que Deus está mesmo testando a nossa perseverança, a nossa fé e a nossa confiança nele. Então, eu gostaria de saber, os irmãos que têm algum pedido de oração, pode-se não ter que estar adotando com as mãos. Deus conhece, né? Os nossos corações, Ele sabe aquilo que está dentro do nosso íntimo e Ele vai estar entrando com providência. Os irmãos também que têm agradecimentos, podem fazer. Amém, Deus abençoe. Vamos olhar aqui para nós, agradecendo a Deus, né? E colocando diante do altar de Deus, os nossos pedidos. Pai querido, nós somos agradecidos a Ti, filhos. Porque nós podemos fazer parte do Teu povo. Muito obrigada, porque o Senhor nos fez e atuou. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor cuida de cada um de nós em todos os momentos. Muito obrigada, Senhor, porque mesmo quando passamos por momentos difíceis, nós podemos sentir a Tua presença. Nós te agradecemos a Deus infinitamente, porque o Senhor sempre é conosco. Emmanuel, em beleza do Senhor. Louvado seja o Teu nome por tudo que Tu és. Não há palavras, Deus, para expressar a Tua grandeza. Nós nem podemos dizer que o Senhor é o maior dos meus, porque só o Senhor é Deus, não há outro. Não há outro em Deus, Pai. Louvado seja o Teu nome. E confiantes, ó Deus, que nós podemos depositar em Ti, ó Pai, os nossos pedidos, e saber que o Senhor é Deus capaz para organizar em nós toda a Tua obra. É que nós entregamos a Ti nesta noite, ó Pai, todos os pedidos que aqui foram feitos, aqueles que também não foram feitos, aqueles que o Senhor conhece, ó Pai. Nós confiamos em Ti, porque no tempo certo, da maneira certa, o Senhor irá atuar. E é isso que nós queremos, ó Pai, é a Tua vontade nas nossas vidas, porque a Tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Entregamos a Ti, ó Pai. Todas as vidas que aqui estão presentes, todas as famílias representadas por nós. Abençoa, Senhor, aqueles que não puderam estar nos enfermos. Ó Senhor, visita nesta noite, ó Deus, e traz a cura da cor de uma boa noite, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque nós podemos orar e saber que o Senhor ouve as nossas pessoas. Nós oramos assim a Ti, ó Deus, não porque nós merecemos, mas nós intercedemos, ó Deus, por esses pedidos, no nome santo e precioso do Senhor Filho, amado Jesus Cristo. E é em nome de Jesus que eu oro com o perdão dos meus pecados. Amém, Senhor. Amém. Amém. Mais uma vez, o Ministério do Louvor está estando à frente. Nós estaremos cantando as duas músicas com a igreja, e logo em seguida, o pastor está trazendo a mensagem nesta noite. Acabamos de fazer um momento de intercessão, e a música que nós vamos cantar agora é o hino 47 de 54, que diz, temos produtos passados, passados, umas temíveis e cruéis, mas o Senhor tem nos queimados. Vemos os seus servos, fieles ou infieles. Às vezes nós temos sido infiéis, mas Deus continua sendo fiel. E nós acabamos de orar e interceder um para o outro. Nós temos lutas, nós temos vitórias. Eu não fiquei nem agradecendo, mas fiquei algum tempo afastada. Também tive que fazer uma cirurgia, hoje está trazendo 39 dias. Eu fiz a cirurgia e até agora eu estava sem grande, fiquei já subindo, desceu, esse cara de pé. Agora eu tenho que lembrar que eu fiz a cirurgia, que demora um pouco para se realizar, eu tive que fazer um corte de cirurgia, porque como eu não tenho sentido nada, a dor não lembrou, já quero levantar, me quinta, aí eu lembro, ufa, tá bom, mas não posso abusar também. Então, mas esses são motivos de agradecimento pelo fato de ter o momento certo, com o médico certo, com o lugar certo, tudo sem o tempo certo e tudo nós demos graças. Eu fico feliz em poder estar com o novo, com os irmãos novamente e cantar e dizer que temos lutas. Sim, mas nós temos vitórias em Cristo Jesus. Então convido os irmãos se colocarem em pé e cantar conosco. Temos por lutas passadas, mas é, como falou, Então, passa e depois a gente vem aqui ainda mais e a gente é vitorioso em Jesus. Salmo 2021. Temos por lutas passadas, mas emídeis tu és, Mas o Senhor dedicado, pela seus servos cientes, o servo de Deus treinado, ele nos tem sustentado, dando-nos sua maldade a ser nossa alcança. Se Deus é o nosso, quem nos ensinará, para nos apoderar, Deus nos apagará. Deus vem e Deus nos apagará. Quando se nos caga, nós o Senhor não vai exaltar. Se Deus nos tem prometido, o abrigório acalmar. Nós que tem Ele esquecido, que é a palavra real. Ele nos tem prometido, o abrigório acalmar. Se Deus nos apagará. 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 E a nossa reação a você dizer Te adorar Senhor É meu prazer Senhor Quero me ver para ter um louvor Tudo que sou, te empregar Senhor, quero te ver Para ter um louvor Te empregar tudo que sou Como eu me ver Te exaltarei Amado Deus, Deus Senhor Tua verdade me dê Te exaltarei Minha esperança está em ti Minha esperança está em ti Te adorar Senhor Te adorar Senhor Minha esperança está em ti Meu coração está em ti Meu coração está em ti Minha esperança está em ti Minha esperança está em ti Meu coração está em ti Quero me ver Para ter um louvor Eu te empregar de tudo que sou Amém. 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 a 13, eu quero falar nesta noite sobre avivamento, a descida do Espírito Santo, uma igreja bíblica é uma igreja que entende que sem ação do Espírito Santo ela não chegará a lugar nenhum, o Espírito Santo de Deus, como dizia o saudoso pastor Davi Gomes, é o executivo de Deus, é ele que faz aquilo que Deus determinou para que o Espírito faça da vida da igreja, uma igreja que ignora o Espírito Santo é uma igreja que não entendeu a razão de ser a igreja, porque a verdadeira igreja de Cristo, ela tem o Espírito Santo, esse poder que Jesus anunciou no capítulo 1, no versículo 8, agora estava se concretizando no capítulo 2 de Atos, eu quero ler, versículo 1 diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente, veio do céu o sol